Filho 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 Eu não mudo, filho, nunca mudei Eu não mudo, porque choras assim Olha para mim, eu não mudo Quantas vezes tua alma quer desesperar Dizendo o tempo da minha vitória nunca virá Cada tempo que passa, a tua alma chora Tentando vencer, mas Deus manda dizer Sou dono da glória Quando Abraão clamou no altar, eu respondi Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo, lá desci Quando José foi vendido, eu achei Quando Josafá me invocou, eu entrei na guerra Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi Quando Josafá estava lutando, o sol parou Quando Israel se viu aflito, o mar abri Eu não mudo, eu não mudo Eu não mudo, filho, nunca mudei Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo Eu não mudo, não, eu não mudo Porque choras assim, olha para mim Eu não mudo, eu não mudo Eu não mudo, eu não mudo É chegado o momento, vou te responder Todo este silêncio do tempo de prova Vai resplandecer Marque a hora e minutos também Meu relógio não para e na hora marcada Tua vitória vem Quando Abraão clamou no altar, eu respondi Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo, lá desci Quando José foi vendido, eu encontrei Quando Josafá me invocou, eu entrei na guerra Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi Quando Josafá estava lutando, só o farol Quando Israel se viu aflito, eu ouvi Eu não mudo, eu não mudo Eu não mudo, filho nunca mudei Eu não mudo, eu não mudo Eu não mudo, porque choras assim Olha para mim, eu não mudo Eu não mudo, filho nunca mudei Eu não mudo, eu não mudo Eu não mudo, eu não mudo É só glorificar que a vitória virá Eu não mudo É só glorificar que a vitória virá O meu nome é sempre É sempre É sempre É sempre Sempre será